Olá a todos, tudo bem? Como estão? Vamos continuar aqui, a nossa segunda unidade da disciplina de paleontologia. Como já foi falado no primeiro vídeo relacionado à primeira unidade, nosso conteúdo é bastante extenso, então eu não teria como ficar aqui ministrando uma aula para vocês e preferir orientá-los na forma do estudo. Então, nessa segunda unidade, a gente continua, vamos dar uma continuidade a toda a história geológica da Terra. Então, nesta segunda unidade, eu separei para vocês a Era Faneirozoica, incluindo o Paleozoico. E aí, dentro do Paleozoico, nós vamos ter aí, abrangendo, os períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Então, gostaria que vocês, analisando daquela forma que foi falado no final da primeira unidade, do primeiro vídeo, vamos pegar ali a tabela dos períodos geológicos, a tabela oficial, vocês vão analisar, então, começando do lado direito, de baixo para cima, vocês vão ver que todo o período pré-Cambriano é um período muito extenso, um período onde milhares de anos se passam sem muita atividade registrada em rochas. Nós temos muito poucos fósseis representando aí o período pré-Cambriano, que foi um período muito extenso, acredito que mais de 80% da história geológica da Terra está dentro do período pré-Cambriano. A partir do período Cambriano, que se inicia em 510 milhões, mais ou menos 510 milhões de anos atrás, 540 milhões de anos atrás, nós temos aí o início desse período do fanerozoico, paleozoico, iniciando o período Cambriano. O período Cambriano é muito importante porque é um momento do planeta onde muitos grupos se fossilizaram, muitos filos animais aparecem registrados na forma de fósseis em um curto espaço de tempo. Então, isso inclusive é chamado, é conhecido como a grande explosão do Cambriano, ou explosão de vida do Cambriano, vocês podem encontrar essa relação de palavras aí. Essa explosão quer dizer exatamente isso. Rochas mais antigas, com datação mais antiga, não continham fósseis, ou praticamente não tinham quase nada de fósseis. Alguns poucos fósseis aparecem ali um pouquinho antes do pré-Cambriano, antes do Cambriano, no pré-Cambriano. Quando entramos no Cambriano, essa grande explosão de vida acontece. As rochas cambrianas trazem muitos filos animais, muitos deles que nós conhecemos até hoje. Alguns deles já foram extintos e sequer nós temos uma referência vivente. Então, essa explosão de vida é muito importante, né? E aí, gostaria que vocês estudassem isso com um pouquinho mais de profundidade, sobre essas formas de vida, quais organismos que aparecem, né? São aqueles caracterizados por exoesqueletos, por conchas, por estruturas que são mais duras e que se preservam com muito mais facilidade ao longo do processo de fossilização. Tudo bem? Nós vamos entrar aí no período Cambriano, então, com essa explosão de vida. Logo após isso, nós temos aí o período Ordoviciano, onde nós vamos ter aí uma quantidade maior, digamos assim, de organismos filtradores, né? No primeiro momento, os animais do período Cambriano, eles são organismos aí mais detritívoros, né? Provavelmente detritívoros, com características de organismos mais detritívoros. Depois, no Ordoviciano, já surgem aqueles que têm características de filtradores, os primeiros formadores de corais, por exemplo, datam desse período. Depois, vamos entrar no período, ou estudar o período Siluriano, onde aparecem já as primeiras plantas terrestres, plantas com sementes, tá? Que são as primitivas, o gênero Cuxônia. Queria que vocês analisassem também a vida que aparece datada aí do Siluriano. Um organismo bem interessante são os Euriptéridos, os grandes escorpiões marinhos, né? Que datam também, são fósseis. Os primeiros megafósseis começam a aparecer e datam desse período. Tudo bem? Depois, saindo do Siluriano, nós temos o Devoniano. Então, o Devoniano é muito interessante porque ele ficou bem famoso porque é a era dos peixes, né? Ou o período, a idade dos peixes, né? Então, existem várias classificações aí. O pessoal gosta bastante, né? Quem estuda peixes, os peixes viventes, sempre precisam estudar aí a evolução dos peixes porque todos os peixes começam a surgir e se diversificar nesse período, né? Que é o período aí do Devoniano. Tudo bem, pessoal? Após isso, nós vamos entrar no período chamado Carbonífero, que é caracterizado, né? O próprio nome já diz, pela grande produção aí do carvão mineral que existe distribuído ao longo do planeta Terra. Então, essas florestas, né? Esses ambientes mais pantanosos aí, florestas de plantas primitivas, provavelmente passaram por algum processo de extinção em massa e isso ficou acumulado nas rochas e temos hoje, né? As grandes reservas de carvão mineral aí que datam desse período. E após isso, nós entramos no último período que seria o Permiano. O período Permiano, pessoal, ocorre a grande diversificação daqueles organismos que têm ovos, né? Com âminio, né? Que seriam os organismos amniotas. Então, a diversificação dos amniotas é bem importante nesse período. E o término do Permiano data com a maior extinção em massa que já existiu, né? Que seria a grande extinção do Permiano, onde basicamente aí se estima que 70, acima de 70% das espécies marinhas aí desapareceram completamente. Então, fósseis que são mais recentes do que o Permiano não são relacionados aí, né? Com organismos desse período. Então, ocorre uma grande extinção em massa que vai fechar todo o período, todo o Paleozoico aí, né? Ao final do Permiano. Tudo bem? Então, vocês vão pegar todas essas divisões que eu falei aqui rapidamente e vocês vão analisar cada uma delas a partir do livro e do material didático que eu estou passando suplementar. Vocês vão ver como era o planeta, a aparência, né? Como estava organizada a crosta terrestre, como era o clima, né? A atmosfera nesses ambientes, a alteração que isso foi acontecendo, né? Que foi favorecendo o surgimento da vida na Terra, condições de oxigênio na atmosfera. Assim como todos esses organismos aí. Suas formas, tamanhos, algumas classificações e as relações entre elas aí. Tudo bem? Então, não se esqueça que no final ali existe a lista de exercícios, né? São perguntas simples. As respostas estão no livro principal da disciplina aí, devidamente marcadas ali. Tudo bem? Então, é um exercício muito importante. E muito obrigado. Até o próximo vídeo então, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho